Boa noite, gente! Vamos lá! Boa noite! O intérprete é o Mestre Lima, a toada dos compositores Murilo Maia e Macedo Prado. É oitava toada a concorrer nesta noite. Vamos acompanhar! Quando surge a inspiração, basta eu pegar no violão Juntando notas e acordes divinos Simples e sobres, não surgindo É a minha missão de emocionar Não me importa qual for a cor Vou declarar o meu amor Seja azul ou vermelho Faça o corpo do ano inteiro Esse ritmo é tão diferente Eu que estando os corações de tantas mentiras A estrela tem que brilhar E o que eu estou a mentir do artista Toda vida não pode parar E a maior recompensa virar É ver a galera ficando feliz Cantando as soadas Que um dia eu fiz Sou compositor Como instrumento divino Eu sonho desde menino É bem da criação O mundo bom sonho desde menino Obrigado por tudo, meu Deus O mundo bom sonho desde menino É oitava ainda É oitava e oitava E oitava e oitava E oitava E oitava IADO É minha alma Quando surge a inspiração Mas meu pecado é minha mão Juntando mal mais e acordes divinos Simples está o que está surgindo É minha missão De emocionar Não importa qual coragem vou Vou tentar o meu amor Seja azul ou vermelho Faço todo o ano inteiro Esse ritmo é tão diferente Com missão dos corações De tanta gente A estrela tem que me ganhar Iluminando o atentivo artista Solta de nada não pode parar Minha maior recompensa virá Veio a galera vibrando feliz Cantando as somadas Que o dia eu fiz Sou todo o cifão Um instrumento divino Meu sonho feliz e menino É quem na criação O meu sonho é divino Obrigado por tudo É quem na criação É quem na criação Olha isso aí, né? Olha isso aí, né? A toada tem um dor, aí o compositor, Murilo Maia e Marcelo Prado, interpretado aí por que ele mexe ao Lima, seguindo passar aquilo que o compositor tem, que é o dom, a arte de criar, de compor, de viajar e fazer a sua revelação através da música. É legal, daqui a pouco nós temos a dona toada.